Fala galera, hoje eu vou contar uma história emocionante e cheia de ingenuidade que vai te prender do início ao fim. Prepare-se para conhecer Noh, um trabalhador dedicado que está prestes a viver a maior jornada de sua vida. Noh é aquele cara que todos respeitam, sempre dando o seu melhor. Ele vive de forma digna, ganhando a vida com diversos trabalhos pela cidade. Mas um dia, enquanto recebia o pagamento, algo inesperado aconteceu. Noh ouve uma garota pedindo ajuda desesperadamente. Sem pensar duas vezes, ele corre até uma caverna e encontra a garota sendo atacada por uma fera feroz. E é aí que a história fica interessante. Vamos voltar no tempo 15 anos atrás, onde tudo começou. Noh preparando remédio para sua mãe doente. Trabalhador como sempre, Noh se prepara para trazer as cabras, mas sua mãe o lembra de não passar de uma certa rocha. A mãe de Noh está claramente muito doente, então ele planeja fazer mais chá para ela. Mas ela o impede. Ela pede desculpas por não poder fazer mais por ele e o aconselha a viver a vida que deseja. Com o coração partido, Noh enterra sua mãe e começa a aprender a viver sozinho. Numa noite solitária, ele encontra um livro que desperta memórias de seu pai lendo a história de grandes aventureiros que derrotaram dragões e quebravam maldições. E é aí que a chama da aventura acende Noh. Inspirado pelos contos de sua infância e pelo conselho de sua mãe de viver a vida que deseja, Noh toma uma decisão corajosa. Ele deixa sua cidade pela primeira vez, determinada a se tornar um grande aventureiro. Ele se despede de seus pais falecidos e sai da barreira que protege sua casa. Após dias de viagem, Noh fica impressionado com a visão da gigantesca capital real. Ele entra na cidade pela primeira vez e se maravilha com todas as pessoas que encontra. Ele se maravilha com tudo ao seu redor e finalmente encontra seu destino, a Guilda dos Aventureiros. Mas as coisas não saem como ele esperava. O atendente da guilda o manda embora, dizendo que aquele não é o lugar para a criança. Mas Noh não desiste fácil. Ele revela que seus pais já faleceram, ganhando a simpatia do atendente que lhe dá um conselho. Aqueles que desejam se registrar na Guilda dos Aventureiros da capital real, devem primeiro fazer aulas nas escolas de treinamentos reais. Ele sugere que se Noh realmente quer se tornar um aventureiro, deve adquirir algumas habilidades primeiro. Noh ouve que isso significa coisas como magia e arte da espada. E fica animado para ir às escolas. Heróis nos livros de histórias são fortes o suficiente para derrotar dragões tão grandes quanto montanhas com apenas um golpe. Então, Noh está ansioso para aprender como se tornar um herói. Noh começa a frequentar a escola de heróis, mas só pode observar enquanto seus colegas começam a desbloquear seus poderes mágicos. O instrutor de Noh eventualmente se cansa de esperar que ele desbloqueie seus poderes e diz que continuar tentando seria apenas uma perda de tempo. A única coisa que Noh aprendeu a fazer é aparar golpes para evitar um ataque. O instrutor acha que Noh deveria escolher um caminho diferente e sugere que ele tente outra escola de treinamento. Na escola de guerreiros, Noh encontra uma nova esperança. O treinamento é brutal, mas ele se dedica ao máximo. Porém, após meses de esforço, suas habilidades físicas melhoram apenas um pouco. O instrutor o avisa que ele pode acabar se machucando seriamente e sugere que Noh tente o treinamento de caçador. Depois de ser rejeitado na guilda dos aventureiros, Noh tenta de tudo para se tornar um aventureiro. Ele vai para o treinamento de ladrão, mas é péssimo com armas delicadas. No treinamento de magia, só consegue criar uma pequena chama, deixando seu instrutor Gadalf chocado em sua falta de talento. E mesmo com o clérigo, Noh não consegue curar pequenas arranhões. O atendente da guilda fica surpreso ao saber que Noh não conseguiu aprender uma única habilidade útil após passar três meses treinando em cada escola. E infelizmente, ele diz que ele não pode se registrar como um aventureiro. Desanimado, Noh percebe que não é um prodígio e volta para casa. Mais convencido do que nunca de que ele não tem talento. No entanto, isso não desanima o determinado Noh que declara que só precisa treinar muito mais. Noh fabrica sua própria espada e se lembra do que seu instrutor de espada lhe diz. E se ele praticar uma habilidade repetidamente, pode acabar dominando uma nova habilidade. A parar golpes foi a única habilidade real que ele adquiriu durante o treinamento. Então decide praticá-la de manhã, à tarde e à noite, pelo máximo de tempo possível. Um ano se passa e Noh já consegue desviar de dez espadas em um só movimento. Três anos depois, ele desvia de cem espadas. Mesmo sem aprender novas habilidades, Noh continua treinando incansavelmente. Dez anos se passam e Noh agora é capaz de desviar de mil espadas de madeiras. Ele decide tentar mais uma vez e retornar à capital. De volta à guilda dos aventureiros, Noh explica sua situação. A atendente diz que ele não pode se registrar, mas o velho atendente aparece e finalmente o reconhece. O velho atendente revela uma última esperança. O rank F. Noh pode se tornar um aventureiro, mas com algumas condições. Ele só poderá aceitar tarefas dentro da cidade e não pode participar de missões perigosas. Quando o atendente sugere que Noh se torne um aventureiro de rank F, ninguém esperava que ele aceitasse com tanto entusiasmo. Noh se registra e recebe sua licença. Para muitos, pode parecer insignificante, mas para Noh é uma mudança de vida. Noh começa a trabalhar em tarefas pela cidade, usando suas pequenas habilidades de forma criativa. Ele captura um gato, cura seus próprios arronhões, prepara o jantar com sua pequena chama e até entretém crianças com truques de pedras. Finalmente, Noh realiza seu sonho de ajudar as pessoas como aventureiro. Voltamos ao presente. Noh encontra pessoas sendo atacadas por um monstro e é a primeira vez que ele vê um monstro de verdade. E a situação é crítica. Alguns guardas tentam proteger uma garota, mas são rapidamente derrotados. Noh percebe que precisa agir rápido. Noh usa sua habilidade de arremesso de pedra para distrair o monstro e, em seguida, usa sua técnica de aparar golpes para lançar a criatura para longe. Mas ele sabe que um golpe direto será fatal. Seu plano é proteger a garota a todo custo. O monstro volta a atacar e Noh, com sua habilidade de aparar, consegue desviar os golpes. Ele nota que o monstro parece atraído pelo anel da garota. Noh usa sua habilidade de passo de pena para acelerar e proteger a garota. Sua espada se estilhaça, mas ele não desiste, determinado a proteger a garota e proteger os fracos. Com um time perfeito, Noh usa sua habilidade de aparar para decapitar o monstro. A garota, ainda em choque, agradece Noh por salvar a sua vida e pergunta seu nome. Noh, humilde, responde que não é ninguém importante e vai embora. Naquela noite, Noh reflete sobre a batalha. Ele percebe que mesmo não sendo um demônio, o monstro foi um grande desafio para ele. Tremendo incontrolavelmente, Noh decide que precisa continuar treinando ainda mais para se tornar mais forte. De volta à caverna, Lin é confrontada pela cavaleira Enos e pede desculpas por não estar lá para protegê-la. Mas Lin sempre foi corajosa disso que foi sua decisão não ter escolta nos testes pelo direito ao trono. E se desculpa por ter feito Enos se preocupar. Enquanto isso, seu irmão Rai questiona quem poderia ter invocado Minotauro na cidade. Esse monstro, um demônio que reside no abismo, não deveria estar na superfície. Dark, com suas habilidades investigativas, concorda e revela que a origem desse caos pode ser um anel encontrado no corpo de um mercador. O anel, com uma pedra de alta qualidade e um brasão do Império Mágico de Daros, indica que Daros está por trás dessa trama sinistra. Rai muda de assunto e começa a falar sobre o misterioso homem que salvou Lin. Relatórios afirmam que esse homem usou uma única espada larga para derrotar o Minotauro em segundos, desaparecendo logo depois como se fosse uma ilusão. Rai, assim como todos nós, quer saber quem é esse homem misterioso. Enquanto isso, de volta à guilda, Knorr deixa todos chocados ao reaparecer vivo e bem. O velho atendente da guilda está surpreso, pois ouviu falar que um demônio havia aparecido perto da masmorra. Ele conta para Knorr que um homem misterioso derrotou o demônio com um único golpe. Knorr, ingênuo e impressionado, nem percebe que o atendente estava falando do mesmo monstro que ele enfrentou. Depois de receber seu pagamento, Knorr fica confuso quando o atendente sugere que ele deveria aceitar um trabalho de verdade para ganhar mais. Antes que a conversa avance, eles são interrompidos pela chegada de Lin. Usando sua habilidade de detecção de longa distância, Lin encontra Knorr e pede desculpas por sua abordagem direta. Ela revela que, além de ser uma maga talentosa, tem conhecimento de todos os seis sistemas de habilidades. Com todos na guilda olhando para eles, Lin sugere que continue a conversa do lado de fora. O atendente, por outro lado, fica inquieto, se perguntando em que tipo de encrenca Knorr se meteu dessa vez. Lin, a cavaleira de alta patente, decide que é melhor conversar com Knorr fora da guilda, onde ninguém pode ouvi-los. Usando um feitiço de isolamento e ocultação, ela quer agradecer pessoalmente a Knorr por salvar sua vida. Knorr, humilde como sempre, fica sem jeito com a situação e tenta recusar qualquer recompensa. Ele até questiona a ideia de conhecer o pai de Lin, mas acaba cedendo ao ver o quanto isso significa para ela. Ele chega a uma casa de Lin, que deixa Knorr completamente surpreso pelo seu tamanho. Lin finalmente se apresenta formalmente como Lindbergh Clance, revelando ser de uma família de alta posição, o que Knorr já suspeitava. Ele percebe que Enos, a cavaleira que os acompanha, parece desconfiar dele e logo Gilbert, outro membro da caça, aparece questionando agressivamente quem Knorr realmente é. Knorr sente o peso da tensão no ar e percebe que a casa de Lin não é apenas grandiosa, mas também perigosa, cheia de pessoas poderosas e cautelosas. Enos claramente desconfia de Knorr, pede a Gilbert que os acompanhe até o pai de Lin. A tensão aumenta à medida que Knorr percebe que está sendo cuidadosamente observado por todos e que ele se encontra em um lugar onde cada passo errado pode ser perigoso. Perto dali, o rei está furioso porque o império de Dallos continua a ignorar o tratado de paz. Eles queriam que o rei entregasse os direitos sobre a masmorra em troca de apoio militar, mas o rei, sabendo que isso arruinaria sua nação, ecusou. Agora, Dallos está prometendo vingança. Nesse momento, o rei percebe que algo importante está prestes a acontecer. Lin, nossa heroína, chega com Knorr e todos se curvam diante do rei, exceto Knorr, que, sem perceber o protocolo, simplesmente se aproxima do pai de Lin. Isso faz com que Rei, o irmão de Lin, fique furioso ao ver que ela usou a capa de eremita para sair. Mas Lin ignora a bronca e apresenta Knorr como o homem que salvou sua vida. O pai de Lin, aliviado e grato, tenta recompensar Knorr por seu ato heróico. Primeiro, oferece dinheiro e terras, mas Knorr, com sua simplicidade de sempre, recusa. Então, o rei tenta oferecer tesouros da masmorra mais antiga do mundo, um verdadeiro salão repleto de artefatos raros e inestimáveis. Mesmo assim, Knorr se mantém firme em sua recusa, dizendo que tudo o que ele precisa é das palavras gentis de gratidão. Mas a história não acaba aí. Em uma última tentativa, o rei oferece a Knorr uma espada incrivelmente valiosa, mantida atrás do trono, que ele costumava usar apenas por gosto. O peso e a importância da espada choca o Knorr, mas o rei insiste, dizendo que para ele não é grande coisa, apenas um objeto de decoração agora. Finalmente, Knorr cede e aceita a espada, sem saber que ela pode carregar muito mais história e poder do que ele imagina. Depois de receber a espada do pai de Lin, Knorr é incentivado a testá-la. Ele aumenta sua força e, com um único golpe poderoso, surpreende a todos na sala. O pai de Lin, impressionado com a habilidade de Knorr em manejar a espada com uma só mão, pede a ele que ajude a treinar sua filha, pois as coisas estão ficando perigosas demais. No entanto, Knorr acredita que Lin deve traçar seu próprio caminho, sem interferência excessiva de seus pais. O pai de Lin, um homem que Knorr percebe ser muito risonho, concorda completamente. Após agradecer mais uma vez, o pai de Lin se despede de Knorr. Enquanto Knorr pensa sobre o quão valiosa a espada é, ele se lembra que estava limpando a vala para uma senhora. Ele se pergunta se essa espada poderia facilitar seu trabalho. De repente, Enos, a vice-capitão do corpo de guerreiros da família Clay, aparece. Knorr pensa que está encrencado, mas fica surpreso quando Enos se ajoelha e pede desculpas por tê-lo tratado mal. Knorr, sempre humilde, aceita as desculpas e fica sabendo que Enos é conhecida como o escudo divino encarregada de proteger Lin com sua vida. A seriedade de Enos impressiona Knorr, mas ele se pergunta se todos ali são um pouco exagerados. Mesmo assim, ele aceita a promessa de ajuda dela, mas o clima muda quando Enos fica sério e diz que o modo casual como Knorr falou com o rei foi inaceitável. Ela exige que ele se comporte adequadamente a partir de agora, o que faz Knorr se desculpar e se apresentar formalmente. Curiosamente, Enos parece surpreso ao ouvir o nome dele, mas não comenta mais nada. Knorr está prestes a ir para casa, mas é impedido por Gilbert, que exige que ele mostre suas habilidades em combate. Knorr, com toda a sinceridade de quem só quer voltar para casa e dormir, fica boquiaberto quando Gilbert, o capitão renomado, o desafia para uma batalha. O cara nem teve um parceiro de treino desde as escolas, há 14 anos, e agora vai enfrentar um dos melhores guerreiros do reino? Com um sorriso cansado, Knorr pega uma espada e pensa, beleza? É agora ou nunca. As tropas ao redor já estão com pena do pobre Knorr, acreditando que ele está prestes a dar um oi para o além. Mas Gilbert começa seu ataque e Knorr desvia fácil fácil. Todos ficam surpresos, especialmente Knorr, que percebe o controle de ritmo do capital, mas estranha a lentidão dos movimentos dele. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Knorr, sem entender nada, acha que Gilbert está pegando leve demais e pede para ele não se segurar tanto. Gilbert, meio confuso, percebe que estava subestimando Knorr e decide levar a coisa séria de verdade. Agora sim, a luta vai começar para valer. Gilbert aumenta a velocidade e Knorr, ainda assim, desvia como se estivesse em um jogo de dança. Ele pensa, será que esse cara está me testando? Gilbert fica frustrado por não conseguir acertar um golpe e do nada decide usar uma técnica secreta que muda de direção no meio do ataque. Knorr, no entanto, desvia sem esforço e acha que o golpe nem passou perto. Gilbert, agora realmente irritado, começa a soltar ataques mais rápidos, mas Knorr parece estar em um ritmo próprio, desviando de todos. Knorr começa a achar que talvez ele seja o cara mais forte da cidade, começando a se perguntar se ele poderia vencer. E antes que termine o pensamento, bam, Gilbert solta um ataque devastador. Mas, quando a poeira baixa, Knorr não está lá. Gilbert fica em choque e Knorr apenas diz que venceu a batalha simulada. Todos ao redor estão aterrorizados, perguntando como alguém pode ter escapado do ataque lendário Green Grave de Gilbert. Eles tentam racionalizar, dizendo que o vento causado pela ponta da lança enviou Knorr voando. Mas Gilbert, o capitão imbativo, está abalado. Gilbert reflete sobre seu passado glorioso, lembrando como tudo parecia natural desde o primeiro momento em que segurou uma lança. Ele havia derrotado todos em seu caminho, sempre à procura de um rival à altura. Mas agora, esse Knorr apareceu do nada e o venceu. O que está acontecendo aqui? Gilbert, cansado de caçar demônios e derrotar todo mundo que cruza seu caminho, retoma a capital com a esperança de encontrar um verdadeiro desafio. Ele começa a ouvir rumores sobre um novo recruta formidável que se juntou ao exército. E claro, faz o que sempre faz. Desafia essa pessoa e a derrota completamente. Mas mesmo com mais essa vitória, Gilbert só sente tédio frustração. Ele começa a questionar se realmente há alguém por aí que possa lhe oferecer um desafio de verdade. Um dia, um instrutor de Gilbert menciona Enos, mas o capitão não se impressiona. Afinal, Gilbert acredita que poderia vencê-lo em uma batalha simulada sem dificuldades. Ele percebe que até mesmo seu instrutor está entediado, treinando recrutas que não são páreo para sua força. Ambos aguardam ansiosamente o dia em que finalmente aparecerá alguém que possa superá-los. Será que esse dia finalmente chegou? Agora, Gilbert pensa em North, o homem que supostamente derrotou um minotauro sozinho. Ele não entende como alguém tão casual e desinteressado, até desrespeitoso na frente do rei, poderia ser capaz de tal feito. North, afinal, nem parece ser o tipo de pessoa que se importaria com riquezas ou glória. Mas algo na batalha deles mudou completamente essa percepção. Gilbert lembra de como North pediu para ele acelerar e de como, pela primeira vez, ele precisou usar sua técnica mais poderosa. Ele sempre soube que essa técnica resultaria na morte do adversário, mas ainda assim, North conseguiu escapar ileso. Gilbert fica perplexo ao perceber que, pela primeira vez em uma batalha direta, ele foi derrotado. E pior ainda, North aparentemente se rendeu apenas para não humilhá-lo na frente de seus subordinados. Depois que North foi embora, Gilbert nota enormes chachaduras no chão, evidências de um poder que ele nem percebeu sendo usado. Gilbert finalmente sente que algo está ficando interessante. A ideia de um desafio real faz seu sangue ferver novamente. Enquanto isso, North percebe que foi tolice pensar que estava se tornando mais forte. Ele usou suas habilidades básicas como o aprimoramento de força e o passo de pena para desviar do ataque de Gilbert. Mas concluiu que só escapou porque Gilbert segurou o golpe o suficiente para ele ter uma chance. A humilhação serve de motivação e North decide treinar ainda mais para se fortalecer. De volta às tarefas de baixo escalão, North se diverte descobrindo que sua nova espada é excelente para limpar ralos e remover a sujeira mais difícil. Ele até brinca que é a espada perfeita para alguém tão útil quanto ele. Mas com um coração determinado, North sabe que precisa encontrar um jeito de se tornar verdadeiramente forte, não só para sobreviver, mas para finalmente fazer a diferença. Lin, a princesa destemida, aparece do nada pegando North de surpresa. Ele tenta ser mais formal, afinal está na presença da realeza. Mais surpresa, Lin detesta isso e pede que ele pare de agir assim. No entanto, ela não está ali apenas para socializar. Com um sorriso decidido, Lin faz um pedido inesperado. Quer que North a aceita como sua pajem. North, um tanto confuso, não faz ideia do que significa ser um pajem. Lin pacientemente explica que é alguém que cuida das necessidades diárias de outra pessoa enquanto aprende com ela. Basicamente, um tipo de aprendiz, mas no caso de Lin, só estar perto de North já seria o suficiente. North, claro, recusa imediatamente. Mas Lin não desiste fácil. Ela insiste que pode ser útil e se gaba de suas conquistas. As maiores notas em todas as seis escolas de treinamento. North ainda assim recusa, alegando que não tem nada para ensinar a ela e que consegue lidar sozinho com tudo o que precisa. Lin tenta suborná-lo, oferecendo uma boa quantia de família, mas ele continua inflexível. Determinado a mudar de ideia, Lin decide provar suas habilidades com uma demonstração de tirar o folho. Primeiro, ela mostra suas habilidades mágicas de nível máximo. Depois, executa um golpe incrível chamado Millsblade, cortando uma árvore ao meio como se fosse manteiga. E ainda não é tudo. Lin finaliza com um golpe divino devastador, revelando que possui uma habilidade sagrada da classe espadachim. Mesmo depois de toda essa demonstração impressionante, North ainda a rejeita. Ele se pergunta se Lin confundiu com alguém que realmente vale a pena aprender, pois ela claramente é extremamente talentosa. Nor quase se sente insignificante ao seu lado, mas percebe que tudo o que Lin fez apenas reforça que não há nada que ele possa ensiná-lo. Determinado e persistente, Lin não está pronta para desistir. Nor então decide que a melhor forma de convêncê-la de que ele realmente não tem nada a oferecer é mostrando a ela. Depois de toda a demonstração impressionante de Lin, Nor resolve mostrar a ela o que ele pode fazer. E surpresa, é só uma pequena chama. Lin observa com atenção enquanto Nor, um pouco envergonhado, admite que essa chama é o ápice de suas habilidades de classe. Mas há algo estranho. Lin percebe que a chama dele é muito maior do que qualquer outra que ela já viu. No caminho de volta para casa, Lin relembra as histórias que seus instrutores contavam nas seis escolas de treinamento. Histórias sobre um garoto sem talento que frequentou todas as escolas da capital real. Um garoto que contra todas as probabilidades, completou cada curso, mesmo quando guerreiros formidáveis desistiam depois de apenas alguns dias. Para muitos, era um conto de fadas. Mas agora, Lin sabia que Nor era o garoto da história. Lin lembra de um instrutor de magia, Hawking, mostrando como até a habilidade de nível mais baixo, a chama pequena, poderia crescer com um treinamento certo. Mas ninguém, nem mesmo o maior feiticeiro do mundo, Hawking, consegue expandir essa chama do jeito que Nor fez. A chama de Nor supera qualquer coisa que Lin já tinha visto, provando que mesmo as habilidades aparentemente insignificantes dele eram, na verdade, extraordinárias. Lin se sente envergonhada por ter tentado exibir suas próprias habilidades. Nor já havia demonstrado seu valor quando defendeu um ataque demoníaco usando uma espada comum, sem nunca se vangloriar. Ele é forte de mente-corpo, um verdadeiro guerreiro que nunca se rende. Lin, que logo estará ao lado do seu irmão no comando da nação, percebe que precisa aprender a ser forte como Nor. Naquela noite, Lin cheia de determinação encontra Nor novamente. Ela decide que vai segui-la onde quer que ele vá, até que ele a reconheça como sua pajém. Lin acredita que a verdadeira força que sua família está procurando reside dentro de Nor, e ela está disposta a fazer o que for preciso para aprender com ele. Dentro das paredes do castelo, Hain está a ponto de explodir. Ele encara seu pai, Hain, com um visto de incredulidade e raiva. Como você pode dar à lâmina negra uma arma de valor inestimável para um forasteiro de linhagem desconhecida? Hain não consegue entender o raciocínio do Hain. Aquela espada não era um simples pedaço de metal. Era um artefato lendário encontrado na parte mais profunda da masmorra dos perdidos, durante uma missão que quase custou a vida do próprio Hain. A lâmina negra é feita de um material que ninguém conseguiu identificar, mais dura que qualquer metal conhecido. Nada, nem golpes mais fortes, nem as magias mais poderosas conseguiu sequer arranhá-la. Mas o mais intrigante é o seu estado de desgaste. Como pode uma espada inquebrada estar tão danificada? Que tipo de força monstruosa teria ferido assim? Hain tenta controlar a frustração, porque o Hain de todas as pessoas daria tal tesouro de presente. Mas então, algo começa a fazer sentido em sua mente. O país está em além, uma inquietação paira no ar. Talvez seu pai tenha plano. Talvez Nor, aquele homem que sozinho derrotou um minotauro e salvou a vida de Lin, seja uma peça fundamental num jogo maior que Rei consegue imaginar. Nor caminha ao lado de Lin. Parece desconfortável. Não é meio impróprio para uma princesa andar assim? Ele pergunta, tentando disfarçar a preocupação. Lin, com um sorriso determinado, responde. Antes de ser princesa, sou uma aventureira. Ela o chama de instrutor. Mas Nor, claramente incomodado, pede para ela parar. No entanto, nada do que ele diz a vez. Lin continua a segui-lo como se fosse sua sombra. Nor chega a Gildar com um plano. Aceitar um trabalho que envolva algum risco para que Lin perceba que ele é apenas um aventureiro comum e se afaste. O atendente da guilda levanta uma sombrancelha ao vê-los juntos. Mas Lin rapidamente o corrige. Eu sou apenas Lin agora. Uma aventureira de classe prata. O atendente, um tanto confuso, decide não fazer mais perguntas. Eles procuram por um trabalho que exija dois aventureiros e descobrem uma missão de caçar goblins nos arredores da capital. Nor, surpreso, mal acredita na sorte. Goblins são monstros que os aventureiros usam para testar suas habilidades. Uma missão simples, mas Nor se sente mal por usar o ranking de Lin para pegar esse trabalho. Ainda mais porque sua intenção é se livrar dela. Lin, por outro lado, está animada, com os olhos brilhando de empolgação. Seria uma honra formar uma equipe com você, Nor. Antes de sair, o atendente alerta. Cuidado! Mesmo sendo uma missão de baixo nível, a floresta das peras é traiçoeira. Vocês precisam trazer a orelha de um goblin como prova. E lembre-se, se não encontrarem goblins, recolham algumas ervas. Algo é melhor que nada. Nor, por um momento, sente o peso da responsabilidade. Isso é tudo que eu queria. Uma chance de sair da capital e viver uma aventura de verdade. Pensa aí. Mas, ao olhar para Lin, ele se pergunta se está pronto para o que vem a seguir. Enquanto saem da gilda, um vento frio passa por eles e Nor sente um calafrio. Talvez esse trabalho de caçar goblins não seja tão simples quanto parece. Os dois caminham com passos cautelosos, atentos a cada ruído. Nor, sorrindo levemente, diz. Vamos fazer o nosso melhor, certo? Lin responde com um sorriso determinado. Com certeza. Mas, Nor, você sabe alguma coisa sobre goblins? Nor balança a cabeça e pede para ela explicar. Lin descreve. Os goblins caçam pequenos animais e se alimentam dos frutos das árvores. Mais ultimamente, eles têm atacado humanos com mais frequência. Se continuarem crescendo em número, a comida ficará escassa. E então começaram a invadir vilas humanas. É por isso que caçamos para manter os números sob controle. Mas também precisamos evitar caçá-los até a extinção, já que eles fazem parte do ecossistema da floresta. Enquanto ouve, Nor se sente cada vez mais pequeno. Claramente, Lin tem mais conhecimento do que ele. Ela realmente não precisa de mim como um instrutor. Ele pensa. Lin, para rapidamente, sinto a presença de um monstro. Ela sussurra. Os dois avançam cautelosamente e Nor percebe que a floresta fica cada vez mais escura, com as árvores altas bloqueando a luz do sol. Este é o tipo de ambiente que os goblins preferem. Lin murmura. De repente, Lin para novamente com um rosto sério. A presença desapareceu. Ela diz. Nor tenta aliviar a atenção com um sorriso. Talvez tenha morrido de velhice. Mas o que encontram é tudo menos pacífico. O corpo mutilado de um goblin jaz no chão. Lin rapidamente conjura uma magia de revelação. E a imagem de um monstro de vente surge diante deles. Devorando o goblin Nor. Nor fica perplexo. Isso também é um goblin? Lin explica rapidamente. Com a voz tremendo. É o goblin Imperador. Um monstro criado por manipulação genética humana. Ele devora seus propios para absorver poder e se tornar ainda mais forte. Nor ainda em choque. Assui ingenuamente. Então é assim que os goblins realmente são. Eu ouvi que os outros aventureiros lidam com ele sem problema. Ele ainda acredita que está enfrentando apenas um goblin. Mas o olhar apavorado de Lin lhe dá uma pista de que algo está muito errado. Lin impressionado com a confiança de Nor. Começa a pensar que ele deve ter ido intencionalmente para derrotar essa ameaça desconhecida. Talvez ele tenha vindo aqui para eliminar uma ameaça antes que ela se espalhe. Ela conclui. Esse pensamento lhe dá coragem e ela decide lutar ao lado dele. O goblin Imperador avança com um rugido bestial. Nor rapidamente é em sua defesa. Repelindo um ataque inicial. Mas o impacto lhe empurra alguns metros para trás. É mais forte do que eu pensar. Nor murmura. Ainda tentando manter a compostura. O monstro tenta encurralá-lo. Mas Nor hábilmente se esquiva. E usa suas habilidades para desequilibrá-lo. Li agora. Ele grita. Li lança uma rajada de magia. Mas o goblin é surpreendentemente rápido. Desviando do arvac. Nor vê que o goblin Imperador começa a andar a árvore do chão. E lançá-las contra eles. Droga. Ele está usando as árvores como armas. Nor pensa enquanto se move rapidamente para proteger Li. Desviando dos trombos gigantescos com sua habilidade de defesa. O goblin Imperador é implacável. Continuando a lançar árvores como se fossem meros galhos. Nor sem fôlego. Percebe que precisam de um plano melhor. Lirig. Precisamos encontrar uma forma de parar esses ataques. E rápido. Linha sente. Determinada. Vou criar uma distração. Ela diz. Nor concorda. Seus olhos fincos no monstro. Preparam-se para os próximos movimentos. Ambos sabem que esta batalha está longe de ser simples. Mas juntos estão prontos para encarar o desconhecido. Lin observa a criatura se curando rapidamente. Suas feridas fechando em uma piscada de olhos. Isso não faz sentido. Nem mesmo um goblin Imperador deveria ser capaz de se regenerar assim. Ela murmura. Seus olhos se fixam no cristal de mana encrustado na testa do monstro. Nor com um brilho determinado nos olhos. Vira-se para Lin. Tem um plano. Preciso que você lance sua rajada de vento nas minhas costas. Lin olha para ele com um horror. Você está louco? Minha rajada de vento pode demolir muralhas de castelas. Você não sobreviveria. Nor balança na cabeça e insisti-lo. Você não vai me atingir diretamente. Mire na espada enquanto ela estiver nas minhas costas. É a única forma de me mover rápido o suficiente para ultrapassar a defesa dele e alcançar o cristal. Sem tempo para discutir, Lin percebe que é a sua única chance. Tudo bem. Espero que você saiba. O que está fazendo? Ela murmura. Concentrando-se, ela canaliza uma poderosa rajada de vento. Nor é lançado por uma força incrível. A velocidade é quase o fazê-lo desmaiar. Seus músculos gritam de dor, mas ele se mantém firme, fortalecendo seu corpo. Em um movimento rápido, Nur atravessa o campo de batalha e com um grito de determinação, sua espada atinge o cristal na tete do Goblin derrubando. O Goblin Imperador solta um grito bestial, sua cabeça inclinada para trás. Li agora! Nur grita. Li com o coração batendo forte, conjura um ataque de fogo devastador. Desculpe, Nur, mas não posso me conter agora. A chama incandescente envolve o Goblin, que solta gritos de agonia enquanto é consumido pelas chamas. O Goblin Imperador cai reduzido às cinzas. Nur suspira, visivelmente aliviado, mas também com uma expressão de lamento. Desculpe, criatura. Não queria que sofresse tanto. Depois de um momento de silêncio, Nur decide. Acho que é melhor evitar caçar goblins por um tempo. Preciso ficar mais forte antes de enfrentar algo assim novamente. Rei, em seu castelo, ouve com espanto um relato sobre o Goblin Imperador. Um Goblin Imperador mais forte que qualquer rei Goblin. Com um cristal de mana poderoso na testa, isso é impensável. Sua expressão se torna sombria. E se essa pedra de mana veio do coração de um demônio, ele se inquieta com a ideia e decide que uma investigação mais profunda é necessária. Na guilda, o atendente impressionado tamenta. Então, o magricelo de anos atrás virou um matador de goblins. Nur humildemente dá créditos a Link. Ela foi incrível. Sem ela, eu não teria me seguido. O atendente sorriu, mas então pergunta. E quanto à orelha do Goblin? Preciso disso para apagar vocês. Nur e Link trocaram um olhar desconfortável. Nur suspira, envergonhado. Bom sobre isso, acabou se queimando o Goblin inteiro. O atendente fica em silêncio por um momento antes de cair em gargalharas. Vocês dois são realmente um par de aventureiros únicos.